Olá, galera! Eu sou a professora Bruna Villas-Boas e venho hoje com uma aula sobre orações subordinadas adjetivas. Bom, você sabe qual é a peculiaridade? O que que vai... Como é que você vai saber que ali vai ser uma oração subordinada adjetiva? Bom, primeiro vocês têm que saber que ela será introduzida pelo pronome relativo que, que é diferente da conjunção integrante. Lembra que para ser um pronome relativo é importante que você substitua por que, o qual, cujo, cujas, né? E se fizer sentido, vai ser pronome relativo, do contrário é a conjunção integrante. Por exemplo, Bruna que leciona língua portuguesa, tá? Esse que é um pronome relativo, porque eu posso falar que quem leciona, leciona algo. Então, professora Bruna Villas-Boas, a qual leciona a língua portuguesa? Perceba que vai exercer ali a função de adjunta de nominal, entende? Está junto do nome, no caso aí, a professora Bruna, né? Então, cuidado, galera! Posso flexionar nos outros, das quais, nas quais, os quais, etc. Então, é isso. A gente tem que entender que para ser uma oração subordinada adjetiva, ela vai vir introduzida pelo pronome relativo que, ponto. E não vai ter ali na oração principal o sujeito, o verbo, o complemento, e muito menos os conectivos de ligação ali, as conjunções adverbiais, tá bom? Quais são os tipos de orações subordinadas adjetivas? Nós temos duas, a oração subordinada, adjetiva restritiva, e a explicativa. A restritiva, ela tem a função de restringir mesmo, e ela não vai vir entre vírgulas, tá? Já a explicativa, ela virá entre vírgulas ampliando o sentido, dando o sentido mais completo. Beleza? Por exemplo, Brasília, vírgula, que é a capital da república, está frio. Se eu coloco entre vírgulas, eu estou ampliando. É como se eu dissesse que há mais capitais frias, entende? Tá, Brasília, sem vírgula, que é a capital da república, está frio. Eu estou falando que somente Brasília está frio, e não as outras capitais, os outros estados aí. Entende? Então, enquanto um restringe, o outro amplia. É isso que vocês têm que entender, beleza? E a forma reduzida, é só vocês verificarem. Se ela estiver na forma de gerúndio, participe, infinitivo, ela será reduzida de infinitivo, gerúndio, participe, né? Por exemplo, ali, o professor observou duas alunas a discutir, baixinho, sobre o conteúdo da prova, né? Então, nesse caso aí, ela está reduzida de infinitivo, né? O discutir ali. Próximo, a menina, conversando demasiadamente, não ouviu a aula. Então, nesse caso, é reduzida de gerúndio, né? Conversando ali. Que são os verbos terminados em ando, indo, indo, né? O próximo é, eu comprei uma nova moto lançada neste ano. Lançada está no participio. Então, aí, ela será uma oração adjetiva, reduzida de participio. Então, é isso, galera. As orações subordinadas adjetivas têm aí a restritiva e o explicativo, da forma desenvolvida e da forma reduzida também. Não é isso? Então, espero que vocês tenham gostado. Já aproveita para se inscrever no meu canal, ativa o sininho e compartilha com seus amigos, tranquilo? Um grande abraço. E aí Tchau.